e aí pessoal continuando aqui a gameplay comando com cor estamos aqui nas terras brasileis então vamos fazer aqui a missão do atlético costa ok last mission in brazil i swear all the components for the t-bomb are done and ready for airlift the only problem is you guessed it gdi they claim the only nearby airport we're gonna have to hijack some transportation but that's a piece of cake the real problem is gdi has some heavy firepower just next door we can't risk them firing on kane's t-bomb punch a hole in their defense is just enough space to get the transports out of here and hopefully us along with it uuuh carajo tenho que fazer de novo para o cocô deixou cinco mil e quinhentos ok e aí eu vou fazer o kane transmission this artillery emplacement just north of your position is one of three emplacement threatening our escape route use your vertigo bombers to and destroy it oh호 hoho Construção completa. Tem que fazer isso aqui. Ele não tá tirando o hitpoint, né? Pera um pouco. 5.400. Aí eu vou fazer... Ué, por que não tá dando? Ué, por que não tá dando? Por que não tá dando, mano? Caramba! Tomara que não venha ataque, né, também. Construção completa. Prontinho. Cheque de voo completo. Não suficiente. Pera um pouco. 6. 6. Opa, já tá começando a vir inimigo. Sério, mano. O que que eu tô fazendo? Se vir em ataque, aí ferrou. 700. Ah, filter 700. Ah, filter 700. Mano, por que não... Ae! Deu certo! Agora sim! Eu vou atacar com caça. Vamos fazer um simzinho aqui. Deu. Aí depois, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer esse aqui. Eu vou fazer aqui as defesas. Ah não, esqueci de fazer isso aqui. Vou fazer o mente de ataque. Vou colocar aqui os anti-aéreos. Esse Disruption eu vou colocar aqui no meio. Cadê tropa, tropa, tropa? Tropas fiquem aqui na frente. Aqui eu vou fazer uns 20 mais ou menos. Uns 15 desse aqui. Aí dos tanques, tanques eu vou deixar aqui também. Vou fazer esse aqui, uns 10. Uns 20 desse aqui. Uns 10 desse aqui e uns 10 desse aqui. Um 5. Cadê? 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 Oh. Mais tanque aqui. Uns 10. Uns 20 desse aqui. Uns 25. Deu. Ah, o que mais? Meu Deus. Uma e сыquia... Uns 20 desse aqui. O Pinoicas. Não só se torne um para as ладно. Um 25,001,imiça-os, abençoar outros e guardar outros. Todos há pra volta. Uh. Os 20,001,iu norte-o, esse daqui... Elope. Um 12,001,mãu. Um 25,001,iu norte-o, esse daqui. Um 25,001,iu norte-o, esse daqui. Os 20,001,iu norte-o, colda-o, um Nazi, um temporal-o, um administrador-o. Uns 26 dias! O que é esse aqui? Cadê ele? Vamos fazer a eletricidade Ele é eletricidade ielосm跟你橋 tesourão 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 Sim, senhor, nós vamos manter a linha. We've got the rockets. Metacraft, ready for liftoff. Construção complete. We've got the rockets. Unit under attack. We've got the rockets. Metacraft, ready for liftoff. We've got the rockets. The flames will rise. We've got the rockets. The flames will rise. Metacraft, ready for liftoff. We've got the rockets. We've got the rockets. Vamos fazer um antiaéreo? Vamos! 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 Vamos fazer mais um... Orgast Canto começo. Nossa, Cain se desce aqui, desce aqui, e me desce aqui Rafinaria Hehehe Hormão, Bombardeiros e mais cascas Venom Crap, Ready for lift off E aqui também está pronto Agora vamos atapar com os meus caças. Vamos lá, vamos lá. O banque é detector, né? Tudo bem! Stealth Tanks? Sério? Oh, Stealth Tanks! Metamcraft, ready for lift-off Stealth Tanks are invisible until they attack And effective against aircraft and vehicles Nod Stealth Tanks are available to deploy Interessante Intelligence data updated Metamcraft, ready for lift-off Let's go on a raid The Skullman is ready! Metamcraft, ready for lift-off Confirm, Metamcraft, ready for lift-off Let's go on a raid Let's go on a raid Yeah Fires, arm up! Fires, arm up! Fires, arm up! Fires, arm up! GDI has deployed a battle base Watch for heavy defenses And the repair drones it uses to repair nearby vehicles Confirm, check Ho ho! Fires, arm up! Fires, arm up! Confirm, we're going in! Stove unit detected Enemy units sighted Temperament exposure detected No, no, no! We got him! Metamcraft, ready for lift-off Gun him down! Take him out! Closing it on! Metamcraft, ready for sure thing He's in our sights! Metamcraft, ready for lift-off Take him out! Gun him down! Get him down! Metamcraft, ready for lift-off Yep Heading there now He's in our sights! Metamcraft, set him down! He's in our sights! He's in our sights! Por mais que eles tenham boa ant, uh... anti-aereo I will get in my sights! He's in our sights! He's in our sights! Keeping él up, ready for lift-off We're going in! Fires, arm up aqui Get him down! Oh, não, 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 não. Oh, não, 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 não. Oh, 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 oh Essa foi o tipo de ataque mais não recomendado, mas eu quis atacar dessa forma, né? Essa é a bateria, deve ser destruída para segurar a departure do Brasil. O que é isso? Confirma, Venomcraft ready for liftoff. Veja, Venomcraft ready for liftoff. Stealth tank cleared for combat. Venomcraft ready for liftoff. Venomcraft ready for liftoff. Oho,真的是 respirem! Ohho, venomcraft ready for liftoff. Venomcraft ready for liftoff. Que beleza! Destruímos o porta-aviões do inimigo! Oh, inimigo! Não, 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 não! Venha pra cá, venha pra cá! Você está perdido! Oh, os caras se reconstruíram! Hum, interessante! Até que os caras se reconstruíram rápido aqui! Próximo! Closing in on'em! Metacraft ready to lift off! Tracking target! Confirmed, we're going in! Firing! Enemy unit sighted! Metacraft heading there now! We got him! Warden set! Closing in on'em! Confirmed, we're going in! Metacraft ready to lift off! Closing in on'em! Metacraft ready to lift off! Closing in on'em! Copy that! Metacraft ready to lift off! Take him out! Sure thing! Metacraft ready to lift off! We got him on radar! Hum, não tem mais dinheiro! Oh, o cara está construindo! We got him on radar! Metacraft ready to lift off! Eu acho que acabou, né? Confirmed! Depois eu volto! Vamos fazer aqui a limpa! A TTI está escutado em todos esses bairros! Be clear for com! Metacraft ready to lift off! Metacraft ready to lift off! Metacraft ready to lift off! Ok! Metacraft ready to lift off! Unit promoted! Metacraft ready to lift off! Opa 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 Acho que acabou né Olha Tem que capturar? Deixa eu ver Destrói GDI Construccional Yard Ok Yeah Agora vamos destruir? Ok Confirme Ok Cap 1 Abo Acabou 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 Ok Acabou 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 Bom trabalho, comandante. Não só você acolhou a missão, você também expostou o plano de Cain. Vem aqui, veja. Ele está construindo uma líquida de Tiberias. Vê os corredores aqui? Esses mantêm o líquido de corrupção do caixão. Isso não faz sentido. Esse era o plano de Cain para ganhar a guerra. Por que não ele compartilhar com ele? Bem, não é sua preocupação, comandante. Eu vou lidar com isso quando o tempo estiver certo. Nós temos mais preocupações de preocupação em Austrália. É onde eu vou agora. Eu poderia seguramente usar você lá, mas Cain tem insistido que você esteja aqui em Sarajevo. Ele deveria chegar em Tiberias Prime momentaneamente. Eu espero que eu possa confiar com você para manter minhas preocupações entre nós. E aí, então. Boa sorte, comandante. Eu acho que ambos vão precisar de isso. Foi quando pensamos que terminamos. Eu não sei como eles sabiam, Commander, mas GDI acabou de derrubar o transporte de Cain. Ele quer recuperar pronto. A área está caindo com GDI, então você vai ter que ir para o site de cain. Eu vou contactar você quando você está lá. Boa sorte, Commander. Isso vai ser legal. A construção está muito perto de ser completada, além dos componentes perdidos do Brasil. O detonador e o trigger estão em lugar para a estacionamento de radiación implosão em os cristal latinos e o reserrores de Tiberias. Mas o brilhante ainda não pode ser grande. Você vai encontrar outro detonador. Eu não vou mentir para você, meu filho. GDI está ganhando a vantagem. Mas, como eu disse, é o contato, Kylian, o seu trabalho para nós não vai terão para o campo. O B.I. está reagindo exatamente como eu esperava. Convergindo todas as suas forças em Sarajevo. O que seu trabalho é eliminar os componentes vitales de pesquisas 適adas em transporte de Brasil. Então, eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay, então aguardem o próximo vídeo.